Gente, vocês não estão entendendo, a gente tá aqui dentro em casa e começaram a tocar desesperadamente a campainha, tipo, não pararam, não pararam, não pararam, não pararam, não pararam a porta, bater, 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 e fez um barulhão lá embaixo. Vamos ver aqui, se tem alguma coisa, né? Vamos ver. Não é possível, galera, tem alguma coisa errada. Alguém literalmente... Gente, não parece... Cara, não tem ninguém aqui. A porta tá aberta? Não tem ninguém aqui. Gente, não tem ninguém aqui. Não dá pra ver ninguém aqui. Será que... A porta tá aberta? Tá lá embaixo, escondidas. Gente, a porta tá aberta, dá pra ver daqui. Oi? A porta tá aberta. Gente, a porta tá aberta. Cara, quando vocês entraram... Foi vocês, né? Vocês deixaram a porta aberta quando vocês entraram? Claro que não, né? A gente entrou, tem um atropão, a questão é que a gente escutou alguém, tipo assim, batendo muito, 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 tocando a campainha várias vezes. Uma carta. Uma carta? É. Que junto? Deixa eu não fechar essa porta. Deixa. Não, mas deixa eu ser alguém... Cara, que coisa é essa? Deixa eu ser alguém aqui. Tem alguém aqui? Porque, tipo, começaram a bater fidelicamente aqui, só que não apareceu ninguém. Cara, não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém aqui. Gente, tá estranho, tá estranho. Calma, vamos entrar, gente. Vem cá. Cara, já não tô vendo mais nada. Cara, vem com a carta. Eu peguei, hein? Vamos ler essa carta aí. Gente, tá escrito do Fredinho. Quem é Fred? Fredinho. Eu não conheço nenhum Fred. Fredinho? Vou ler, tá? Lê, vem cá, dê pra gente. Oi, sou o Frederico. Lembram de mim, irmãos? Ah, o Frederico! Que Frederico? Ah, não, ah, não, gente. Ah, não. O Frederico, de novo, é um hater maluco, que a tia dele mora aqui no condomínio. E ele vem pra cá, é um cara totalmente estranho. Sim, é um cara estranho. Ele já fez um monte de coisa com a gente, cara. Você não tem noção. Você não tem ideia, gente. Gente, mas eu nunca vi esse Frederico. Gente, o que ele falou? Vim fazer uma visitinha na casa de vocês e também tirar umas fotinhas com as gêmeas. Hashtag Frederico é fã delas. Hashtag amo. Nossa, que louco. Cara, esse cara é um cara estranho. Cara, ele não é hater? Como é que ele é fã? Cara, ele é hater da gente, mas ele pode ser fã de vocês. Estou animado. Não, não, acabou. Tem mais? Estou animado pra conhecer melhor vocês. Já estou apreciando a casa de vocês. Querem me encontrar? Gente, ele tá aqui dentro. Ele tá aqui dentro? Como assim? Cara, a porta tava aberta. Ele deve ter entrado quando a gente deixou a porta aberta. Gente, olha só. A gente não deixou a porta aberta. Ele invadiu. Ah, lembrei. Vinícius, lembra que ele invadiu a nossa casa e ele começou a descobrir a senha daqui? Então acho que ele sabe a senha da porta pra entrar. Ai, gente, não é possível. Como é que vocês vão mudar? Não é possível, cara. Vocês vão resolver um problema desse? Gente, mas vocês sabem se ele é, tipo, sei lá, perigoso ou louco? É. Cara, perigoso ele não é, mas ele é muito louco. Mas ele é muito doido. Ele é muito doido. Tipo assim, não dá pra entender muito bem as coisas que ele fala. Ele é bem estranho. Eu tava meio estranho aqui no final. O que ele falou? Vamos fazer uma pizza. Uma pizza? Como assim uma pizza? Já estou apreciando a casa de vocês. querem me encontrar? Vamos fazer uma pizza. Pizza? Pode ser? Área gourmet ou o foro da cozinha. Ou seja, ele tá querendo encontrar a gente, né? É, e se ele quer encontrar a gente, vamos atrás dele. Cara, ele tá aqui em casa então. Gente, ele tá brincando com a gente. Ele invadiu a nossa casa e ainda tá fazendo uma brincadeira. Ele tá brincando com a nossa cara, de verdade. Ele tá brincando. Como a gente não percebeu? Gente, vamos começar olhando aqui dentro na cozinha, porque a gente tá mais perto. Tá, vamos lá, vamos lá, vai, vamos lá. Não vou perder o tempo, ele tá aqui dentro. Cara, que cara louco, mano. Nem deixa... Ele tá brincando de caça ao tesouro com a gente, não é possível. Não, ele tá fazendo a gente de bobo na nossa própria casa. Não, ele tá fazendo a gente de bobo, com certeza. A gente tem a nossa opinião gigante do Fredinho. Não posso demorar. Não posso demorar. Cara, vamos rápido, vamos rápido. Vamos passar por curar. Como é que ele invadiu a nossa casa e a gente não tinha percebido? Não sei. Vê se tem alguma casa aí na cozinha. Pai, você tem que fazer pizza. Provavelmente, deve ser outra pista, né? Não sei, ou ele tá... Vamos fazer uma pizza. Tem pizza congelada aqui? Não, mas já é pra fazer uma pizza, não é preciso. Cara, na área do vermelho tem um forno na lenha. Tem um forno na lenha. Gente, é lá. Vamos deselar. É lá, vamos deselar. Óbvio. Ó, vamos lá, vamos lá. Gente, tá com calma, vai que ele tá lá. Calma, calma. Vai que a gente encontre ele. Gente, vai que a gente encontre ele. Gente, calma, a gente tem que pensar. Provavelmente é outra pista. Ué, não tá aí. Eu acho que ele tá fazendo um jogo com a gente. Tipo um caça-tesouro. É tipo um caça-tesouro, deve ser. Mas... Calma. Gente, ele pode estar ali embaixo, será? Cuidado, gente. Cuidado, gente. Cuidado, se é que eu quero usar. Gente, tá aqui. Tem uma carta. Tem uma carta aí, carta aí. Tem uma carta aí. Pega, pega. Só, vem cá, vem cá. Calma, calma, calma. Lê. Bora brincar. Vamos brincar? Já tamo, né? No jogo dele. Quero muito jogar bola com vocês. Que tal maltinha? Pera, sabe quem está no campo de futebol? Só pode ser, gente. Lá é onde a gente joga, né? E campo. Gente, eu cheguei aí, mas tá muito bizarro isso. Gente, mas olha só. Como é que ele deixou várias cartas espalhadas aqui? Será que ele já tá no campo? Ou será que ainda tem outra carta que vai pra outro lado? É, e se a gente encontrar aquele no campo, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um moedinho pra gente, mas a gente não sabe onde ele vai. A gente tem que, sei lá, fazer alguma armadilha, alguma coisa pra se defender dele. Não sei. Ou pegar alguma coisa que vai levar. Gente, junta todas as cartas que estão aqui. Tá, tem o Júlio aqui. É a primeira e a segunda. Tá. A primeira tava na porta de casa. A segunda tá aqui. A segunda tava aqui. Agora deve pra ir no campo. É, pra jogar a esposa no campo. Será que é a última pista e ele tá lá no campo? Ou será que ele tá dentro de casa? Não. Gente, vamos lá no campo, gente. Tô com medo de infindade. Tô com medo. Ah, vai devagar, gente. Vai devagar. Tá escurecendo. E agora? Vai devagar. Aparentemente não tá aqui, porque senão não dá nem pra ver, né? É uma pessoa alta. É, não tá aqui. Não, gente, como é que a gente vai saber quem é? Eu nunca vi se funciona aqui. A gente sabe quem é. A gente sabe. Gente, ele não tá aqui. Ele não tá no campo. Não, não é no campo. Não dá pra ver nada. Vamos procurar outra pista, então. Será que tem alguma coisa na bola? Fiz aí. Achou outra pista? Achou. Lê, Sofia, lê. Lê embaixo da bola. Gente, olha o que ele falou. Vamos jogar uma bola. Tinha toda hora pra jogar bola com vocês. Gente, a gente já entrou no jogo dele. E agora? O que a gente vai fazer se encontrar? O que ele quer com a gente? Eu não sei o que ele quer com a gente. Não tem problema. Não sei. Ele falou que veio na primeira carta. Quem tá com ela aí? Ele falou que veio fazer uma visita. Visita? E que queria conhecer a casa e tirar foto com a gente. Qual que é que eu acho que dá a sua cara? Olha. Eu tô muito animada pra passar o dia com as gêmeas. Como assim? Como assim? Como ele veio passar o dia aqui? Já tá na hora das fotos e brincadeiras. Fotos e brincadeiras? Termina, Gabriel. Termina. Ele botou, que tal um filme? Vai ser legal um cineminha com as minhas BFFs. Gente, é o cinema. Gente, esse cara é louco. Acabei de perceber que esse cara é louco. Mas será que no cinema tem mais uma pista? Ou se ele tá lá? Gente, olha só. Presta atenção. Vê se vocês pensam na mesma coisa que eu. Se ele falou que tá um cineminha, provavelmente ele está lá. Ele tá lá. Porque ele quer ver o filme junto com a gente. E agora? Gente, vamos lá. O cinema é dentro de casa, fechado. Se a gente encontrar... Mas a gente não sabe. A gente já foi pra três lugares diferentes. Então, assim, ele pode levar a gente só pro cinema, mas, tipo, ele levar a gente pra algum outro lugar. Tem só uma pista lá, será? Gente, vai que ele tá fazendo só a gente de bobo pra ficar andando de um lado pro outro e ele tá num lugar nada a ver. É, é verdade. A gente não sabe. A gente precisa ir no cinema. Eu não conheço esse cara e, pelo visto, ele é muito louco. Ele é muito louco, cara. Vocês precisam conhecer ele. Ele é completamente maluco. Não, na verdade, eu não queria conhecer ele. É, eu também não queria. Ele é muito doido. Gente, na verdade, eu acho que ele vai estar lá sim. Alguém vê no frente. Calma, eu vou na frente. Calma, vai, Gabriel. Gente, pela lógica da carta, ele vai estar lá. Senão, ele não falaria que queria ele ver o cinema com a gente. Mas eu não entendi. Ele falou que veio passar o dia com a gente. Que ótimo. Vocês não chamaram não, né, gente? Eu não sei. Não? Como assim? A gente não é amigo dele. A gente expulsou ele da casa várias vezes já. Tá, então não tem coisa boa. É, ele simplesmente invadiu aqui. Tchau. Calma, gente. Calma. Tá, agora tem cuidado que a gente já tá entrando na casa. Vem, vamos. Vem, Mar. Vem. Vem, Vem. Gente, a gente tá cada vez mais perto dele. Calma, 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 calma. Tá. Você não vai no segundo andar, o que a gente faz? A gente vai ter que entrar lá e ver se tem alguém. É, é o jeito, né? A gente não sabe nada. A gente não faz ideia do que que essa pessoa, do que que esse drone tá fazendo aqui. Calma, Gabriel, calma. Calma, gente. Estava um incêndio de qualquer coisa. O que a gente faz? Deixa eu ver. Vai, é... O que a gente vai fazer? Deixa eu ver. Gente, não tem jeito. Não tem outro jeito, a gente já tem que entrar. Mas, gente, calma. Não, você deve me atrar lá. Abre aí. Vê se tem alguém aqui nessa parte. Tá, aparentemente. Não, já que o cinema tá fechado. E sempre fica aberto. Sempre fica aberto. Tá, eu tô com medo. Não, agora eu tô com medo. Não vou abrir a porta. Não, não. Deixa eu abrir. Vai. Três. Dois. Um. E... Frederico! O que é que você tá fazendo aqui? Finalmente vocês. Sofia e Mariana. Ele sabe que é a gente. Gente, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Eu vou aí. Eu vou aí. Eu vou aí. Fecha. Corre, corre. Corre, corre. Corre. Já, eu vou fazer. Deve fazer. Calma, gente. Deixa ele sair. A gente tem que ver pra onde ele vai. Eu vou falar com ele. Ah! Corre. Ei! Quem sofre? Fecha ele aqui, rápido. Fecha ele aqui. Fecha ele aqui. Vamos falar com ele. Vamos falar. Vai do outro lado. Fecha. O que é que você quer, Frederico? É o caso. Segura. Segura. O que é que você quer? Deixa passar. Deixa. Não, gente. Não vai deixar você passar. O que é que você quer? Gente, eu não vou. Sai da nossa casa. Tira uma foto com o Elway? Não, que tira foto o quê? Chega de foto. Vai embora, cara. Vai embora. Vai embora. O que é que a gente faz agora? Eu não sei. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Fala, fala, Gabriel. Tive uma ideia. Galera, eu tenho um plano. Vamos despistar dele agora. Tive uma ideia. 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 Obrigado.